O dragão de Apocalipse 12 já está preparando o mundo para a vinda da besta. E a preparação que ele faz na esfera material e psicológica. Nós hoje, na vida da igreja, estamos nos preparando para a segunda vinda de Cristo. Mas o dragão está preparando o mundo para a vinda da besta, do anticristo. E as pessoas do mundo hoje estão como que hipnotizadas, enfeitiçadas, como se fossem mortos vivos, andando por aí. São pessoas anestesiadas. Então nós lemos e vamos ler de novo Lucas capítulo 21. Lucas capítulo 21, versículo 34, 35 e 36. Aqui fala, acautelaivos por vós mesmos. Cuidado, acautelaivos, essa é a advertência. Para que nunca vos suceda, para que não aconteça com vocês. Que o coração de vocês fique sobrecarregado com as consequências da orgia. E essa palavra aqui, consequência da orgia, no grego significa ressaca. Você sofre as consequências do dia seguinte, tontura. Você perde a noção das coisas, você está intoxicado. Não fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez e das preocupações deste mundo. Isso é o que enche o mundo hoje. Para que aquele dia não venha sobre vós, repentinamente, como um laço. Vai ser como uma armadilha. Pois há de sobreviver a todos os que vivem sobre a face da terra. Ninguém vai escapar. Vigiai, pois, a todo o tempo, orando, para que possais escapar. Então nós lemos a história, ou contamos, espero que vocês tenham lido. Para quem não conhece a história ainda, em Gênesis 19, a história da mulher de Ló. Ela escapou fisicamente, mas o coração dela ficou lá em Sodoma. Então a palavra fala aqui, nós devemos orar, vigiando a todo o tempo, para que possamos escapar de todas essas coisas. Que coisas são essas? Escapar da grande tribulação. Que tem de suceder e estar em pé. Não é só escapar. A mulher de Ló escapou fisicamente, mas o coração dela ficou em Sodoma. E ela não pôde ficar em pé. Ela virou uma estátua de sal. Ela não perseverou até o fim. Estar em pé na presença do Filho do Homem, no versículo 36, significa estar em pé no Monte Sião, de Apocalipse 14, como um vencedor. Então o mundo hoje, queridos irmãos, está embriagado, está intoxicado, anestesiado, hipnotizado, enfeitiçado. E nós falamos bastante da dependência virtual. Hoje o que mais hipnotiza, enfeitiça o mundo. Especialmente a geração jovem. E eu recebo, queridos irmãos, muitas vezes mensagens no WhatsApp, no Facebook. E muitas vezes nós, quando damos uma palavra, antes de dar uma palavra, nós fazemos uma pesquisa entre os irmãos. Quais são as dificuldades que eles têm? Quais são as dificuldades que eles têm no casamento, na família? E assim por diante. É impressionante, queridos irmãos, o poder que hoje a internet, as coisas da informática, as coisas da tecnologia moderna, a influência que exerce na vida dos irmãos. Além do tempo que nós gastamos na internet, nas redes sociais, e ainda tem os videogames. Os videogames não só fascinam e enfeitiçam e hipnotizam jovens, mas nós temos adultos hoje, escravizados aos videogames. Todo o tempo que tem em casa, está diante do console, da tela e assim por diante para jogar videogame. Tudo isso é o poder que o inimigo exerce hoje sobre o homem, através da tecnologia. Então nós falamos sobre a dependência virtual. É como se fosse uma dependência química. A dependência química ainda é uma coisa séria hoje. Tem a questão do álcool, tem a questão das drogas. E vira e mexe surgem drogas novas, que viciam as pessoas, viciam os jovens nas festas. E em São Paulo, você sabe, tem a Cracolândia. E as coisas correm soltas ali. Em todas as cidades grandes do mundo, existe um centro onde essas drogas são vendidas, comercializadas. A boca do fumo e assim por diante. Então, queridos irmãos, essa dependência virtual hoje está causando um dano muito grande no mundo. E nós que estamos na igreja, nós precisamos tomar cuidado. Nós usamos sim a internet. Nós explicamos na semana passada o que é a internet e o que é o WWW, World Wide Web. Nós explicamos a conexão dos aparelhos, dos computadores, dos smart TVs e smartphones, todas essas coisas. Mas também falamos do WWW, da rede, da web, dos navegadores. E o conteúdo a que temos acesso através da web e que são transmitidos via internet. Isso é tudo, World Wide Web. Nós explicamos na semana passada que é uma teia de aranha. Para que a areia tece a teia? A aranha tem todas aquelas patas e ela cospe a teia e arma a sua rede. E a rede tem um poder adesivo muito grande. Qualquer inseto que toca na rede, gruda na rede. Exatamente isso. É para nos pegar, para pegar, para fazer-nos grudar. E aí nós não conseguimos mais nos libertar. Então hoje, as redes sociais, olha só, redes sociais. Na verdade devem ser chamadas teias sociais. São teias para nos pegar. E uma vez que você é apanhado nessa rede, você não consegue mais se libertar. Eles querem você. Muitas coisas são gratuitas. Quando fala coisas, é gratuito. O produto, não é o produto deles. O produto é você. É você que eles querem pegar. Daí tem um modelo de monetização e um monitoramento constante. E que fazem dos consumidores de suas informações. Como você navega na rede. Todas essas informações são coletadas pelas redes, pelas empresas. E para poder manipular você. Com essa informação eles vão poder oferecer para vocês coisas, para manipular você, como eles bem entenderem. Essa manipulação é realizada sobre os usuários das redes sociais. E o objetivo qual que é? O objetivo é financeiro. É ganhar dinheiro. O dono do Facebook ganhou bilhões e bilhões de dólares. Mais de 30 bilhões de dólares durante a pandemia. Então, o objetivo final ainda é ganhar dinheiro às custas dos usuários. Como as redes são projetadas, desenhadas. Olha só, queridos irmãos. Para nutrir, alimentar o vício do usuário. Então, é um vício. É um vício. É uma dependência virtual. E daí, também, através dessas redes, se pode influenciar a política. Por exemplo, nos Estados Unidos, tem as eleições. E nós só sabemos, desde a última eleição, que isso está... É notícia que o pessoal usou as redes para poder manipular informações, para influenciar os eleitores e assim por diante. E toda essa manipulação causa um impacto na saúde mental dos usuários. Como afeta a saúde mental dos adolescentes. E uma das consequências desse uso excessivo das redes virtuais é o aumento das taxas de suicídio entre os adolescentes hoje. Tudo que os adolescentes hoje recebem, recebem via rede social. E isso traz... Vocês sabem, tem também esses jogos que eles fazem. E fazem com que os adolescentes experimentem certas coisas. E muitos dos adolescentes já morreram nessas tentativas de brincar com essas coisas. Vocês sabem disso. E nós, muitas vezes, os pais, nós não entendemos muito dessas coisas. Nós deixamos os nossos filhos livremente, com livre acesso. E a mente delas, queridos irmãos, eu me preocupo muito. As mentes dos nossos jovens são totalmente influenciáveis, estão afetados. E depois, para pôr a palavra de Deus neles, fica muito difícil. Está totalmente contaminado. É assim que o anticristo está trabalhando. O alvo do anticristo, querido irmão, querido irmão. Se você tem 50, 60, 70 anos, o alvo do anticristo não é você não. É o seu neto. Você que tem 30, 40 anos, acho que nem é você o alvo. O alvo são seus filhos. Nós temos que tomar muito cuidado. Como fazer? Como realizar? Como cuidar disso? Como prevenir? É difícil, irmãos. É difícil. Vai tirar o celular deles? Vai tirar a internet deles? Não dá. E daí, irmãos, nós temos que vacinar. Por anos e anos nós temos falado. Pais, temos de vacinar os nossos filhos. Desde que nascem. Desde o ventre materno. Tomando leite, está mamando. Está com dois meses, três meses. Já tem que vacinar. Tem que falar, já falar, falar. Ah, mas não entende nada. Você que acha que não entende nada. Os nenenzinhos entendem sim. Não entendem nada. Daqui a pouquinho, com dois anos, três anos, o dedinho dele já é um dedinho milagroso. O irmão Pedro Dong até falou. É o touchscreen, o dedinho dele faz. Faz milagres que nem você consegue fazer no iPad. Pede nos tablets. Se o menininho que não entende nada. Entende sim. Ele só de olhar aquela tela lá da internet. Daqui a pouco, o dedo dele já começa a funcionar. Nós temos que vacinar. Assim como a mãe de Moisés vacinou. Moisés, antes de entregar o Moisés para a filha de faraó. Assim como a Ana, mãe de Samuel. Antes de entregar Samuel para Eli, lá no tabernáculo. Ela o vacinou com a palavra. Nós temos de vacinar. Queridos irmãos. Também a Record lançou um vídeo de três minutos. Nesse vídeo é mostrado como os influenciadores digitais hoje. Começam o dia com o celular na mão. E daí registram, compartilham tudo. Mas muitas pessoas, inclusive jovens, expõem demais a sua própria vida. Isso leva ao vício. Leva ao vício. E isso contribui muito para os quadros de ansiedade e depressão. Uma das entrevistadas, que é celebridade, falou o seguinte. A internet, olha só, presta atenção na frase dela. É uma mulher. Ela falou, a internet me deu tudo. Me deu tudo o que eu tenho hoje. A internet me deu tudo o que eu tenho hoje. E em troca, levou a minha saúde mental. Então realmente, por isso hoje, já tem até algumas celebridades que decidiram ser desligadas as redes sociais. Bom irmãos, eu falei isso para mostrar o que está acontecendo no mundo hoje. É uma coisa aparentemente, sabe irmãos? Droga todo mundo. Droga não. Independência química não. Mas celular, sim, é coisa boa. Computador, coisa boa. Então o inimigo é sutil. Ele não consegue pegar a gente ali e pega a gente aqui. A droga, a dependência química, danifica o corpo. E danifica também a mente. Mas danifica a mente quimicamente. Por dentro, destrói a mente por causa dos elementos químicos da droga. Agora, o ataque que o inimigo está fazendo hoje é por meio da pandemia da informação. É o ataque da informação. É o ataque da informação. Ou da desinformação. É pela internet, pelas redes sociais. Então toda hora é um bombardeio contínuo. Um bombardeio de informação. E essa questão de comentários, ler os comentários. Por isso que algumas das redes sociais eliminaram. Por exemplo, o Instagram já eliminou os likes. Porque virou um tipo de doença. Os jovens postam algo e vão lá ver para ver quantos likes recebeu. Então isso aqui virou uma pandemia, uma doença. E quando recebem poucos likes, por que você recebeu 30 mil likes e eu recebi só dois? Daí entra em depressão. Daí já afeta a autoestima, todas essas coisas. É uma coisa muito sutil. Muito sutil. Obrigado.